Quem de vocês gosta de comprar parcelado sem juros? Tem uma notícia muito interessante para vocês. A Marlene falou que gosta, Graça Lima também, todo mundo falando que gosta. Legal. Todos vocês então gostam de comprar parcelado sem juros, né? Pessoal, deixa eu contar alguma coisa para vocês. Não existe parcelamento sem juros. Não existe parcelamento sem juros. Sabe por quê? Quem parcela as compras? São as maquininhas de cartão de crédito. Essas maquininhas de cartão de crédito, elas... Elas têm algum tipo de... Elas são alguma entidade filantrópica que não ganha dinheiro por isso? Não. As maquininhas de cartão de crédito, elas lucram em cima da porcentagem da venda. Você já chegou em algum lugar e a pessoa falou para você assim? Ah, eu consigo, se for à vista, no dinheiro eu consigo te dar um desconto. Ah, mas se eu passar à vista no cartão de crédito? Não, não dá. Por quê? Porque a maquininha de cartão, ela cobra juros. Toda compra que você for fazer, usando cartão de crédito, saiba que a pessoa que está te vendendo, está pagando taxa para a máquina. Então, pensa comigo. Por que algumas pessoas colocam, então, parcelamento sem juros? Porque o valor dos juros já está embutido na parcela. Tem gente que só vende sem juros. Não existe opção de você pagar juros. A pessoa já fala para você. Não, divido em três vezes sem juros para você. Por que, pessoal? Porque aquele valor ali já está embutido. Já está considerado. Alguns comércio falam o que para você? Ah, eu consigo dividir em duas vezes sem juros, em três no máximo. Por quê? Porque aquilo ali já está embutido. Então, quando você for comprar uma coisa, verifica se tem a opção de talvez pagar à vista para ter um desconto. Quer ver um local muito comum? Mercado Livre. Você já reparou que no Mercado Livre tem opções assim, olha. Parcelamento sem juros ou parcelamento com juros? Se você pega o valor à vista desse que parcela com juros, você vai ver que o valor à vista dele é muito menor do que aquele à vista sem juros. Você pega dois anúncios. Um vai estar assim. Mil reais dividido em até dez vezes sem juros. O outro, que não divide sem juros, vai estar assim. Novecentos reais à vista. Ou seja, por que um é novecentos reais e o outro mil? Porque aquele lá embutiu os juros na parcela para que você pague feliz. Mas você estaria pagando juros. Então, muita atenção nesse assunto na questão dos juros. Inclusive, só para te provar isso que eu estou falando, Eu vou te mostrar aqui uma tabela do próprio Mercado Livre. Quem participou da Semana da Inclusão Digital sabe que eu vendia no Mercado Livre. E o Mercado Livre pedia para a gente criar os anúncios. E criar anúncios que parcelam sem juros e outros que não parcelam. Sabe como que o Mercado Livre faz? Olha só. Aqui é apenas um exemplo de produto. Bota. Um anúncio clássico da Bota, nós vendedores vamos pagar 14% para o Mercado Livre. Então, o produto que eu vendo a R$100, R$14 é do Mercado Livre. Esse é um anúncio que não parcela. Quando a gente cria um anúncio que oferece parcelamento sem juros, olha para quanto que vai a taxa do Mercado Livre. Vai para 19%. Sai de 14% e vai para 19%. O que você acha que essa pessoa que criou um anúncio que parcela sem juros fez? Colocou esse valor embutido na parcela. Então, se a Bota era R$100 e eu estava pagando R$14 para o Mercado Livre nesse anúncio. Nesse daqui, se a Bota é R$100, eu vou pagar R$19. R$5 a mais. Então, o que os vendedores fazem? Eles colocam esse valor embutido. E não é que o vendedor é malvadão não, tá pessoal, de colocar esse valor embutido. É porque não tem como. As margens de vendas na internet, na maioria dos produtos, varia de 5%, 10%, 15% de lucro. É muito baixo. Então, você imagina. Aqui, só de oferecer o parcelamento, já sai de 14% para 19% de taxa que você paga. Então, ou seja, 5% a mais de taxa só para poder oferecer um parcelamento sem juros. O que o vendedor tem que fazer? Ele tem que embutir, senão ele acaba tomando prejuízo. Então, eu estou trazendo esse ponto de vista para vocês, para vocês, quando forem comprar, olhar. Será que não tem a opção de eu comprar à vista, mas tendo um desconto? Será que isso é sem juros mesmo? Então, é mais uma parte, digamos assim, educativa para trazer essa orientação para vocês. E um outro ponto de orientação é alguns anúncios permitem você parcelar em até algumas vezes sem juros. Por exemplo, o Mercado Livre, em algumas compras, ele fala em até 10 vezes sem juros. Mas é aqueles sem juros que você já entendeu o que eu estou querendo dizer. Porém, ele te oferece... Porém, você pode parcelar em até 12 vezes. Espera aí, Vinícius, agora ficou confuso. Como assim? O Mercado Livre fala que parcela em até 10 vezes sem juros? Mas eu posso parcelar em até 12, porque em 12 já vai ter mais juros ainda. Então, imagina que o produto é mil reais. Em até 10 vezes, vai ficar 10 de 100. Porém, se você resolver ir para 12, aí você vai pagar a mais pelos juros. E aí, Vinícius. E aí, Vinícius. Obrigado.